Olha a situação da menina após ligar em casa, no tal aeroporto dela, né? A aeroporto. Gente do céu, o sol tá de rachar mesmo. Agora tomar banho e descansar, né, Loba? Mas tem que esperar um pouco. Senhor Deus. A alegria dos bichinhos. E encontrar a gente, né, gente? Ai, graças a Deus, estamos em casa, gente. Tchau, gente.